A apresentação foi na sede da Record TV Goiás e contou com representantes de várias instituições ligadas ao agronegócio. Foi mostrado aos participantes de que forma o AgroRecord vem para ajudar o homem do campo a se manter informado, com conteúdo de qualidade. Um canal muito interessante para a gente poder mostrar, e mostrar principalmente para o público urbano, a dificuldade e o amor que o pessoal do campo tem na produção de alimentos. O projeto é extraordinário, muito bem formatado, até bonito o programa. Goiás, a base da economia goiana é o agronegócio e é importante que a sociedade como um todo entenda e conheça esse mercado. O AgroRecord estreou no domingo, dia 22, mostrando as riquezas do nosso estado e a importância do agronegócio para a sociedade e economia de todo o país. Nós pegamos a estrada, vamos viajar todo o estado para mostrar o potencial da agricultura e pecuária em Goiás. Vamos falar de tecnologia, produção, economia, tudo que o produtor rural desde pequeno ao grande precisa saber, um olhar diferente da vida no campo. Durante essa jornada, vamos acompanhar o dia a dia, não só do homem, mas do empresário do campo. A produção que sai da terra e que vai parar na mesa das famílias. O agronegócio está muito enraizado na nossa cultura, na nossa descendência. Todos nós aqui já ouvimos falar ou já tivemos alguma experiência agradável no campo. Então, se você pegar desde o mais simples, da comida caseira mais simples e da mais alta tecnologia desenvolvida no campo, através de pesquisas, através de constantes investimentos, a gente vai ter mais do que nunca a oportunidade de apresentar isso para o povo goiano. Mostrar o dia a dia do produtor, mostrar que ele depende de várias variáveis como clima, mercado, as pragas que acometem o meio rural. Então, não é uma vida fácil, mas com certeza esse programa vai trazer várias novidades e acaba indiretamente contribuindo também para o homem do campo com as informações. E eu não podia deixar de falar com quem está à frente do Agro Record, apresentadora Juliana Pertini. Belíssima aqui, Juliana. Tem muito a comemorar, né? O primeiro programa já foi um sucesso para dar esse espaço para o homem do campo, para o empresário do campo também. Mas você também está à frente desse programa. A Patrícia fez para a gente uma matéria maravilhosa, ela fez um 360 sobre o agronegócio, né? E é muita alegria para a gente, porque a gente sabe que Goiás estava pedindo um programa assim. A gente mostra as notícias, as pesquisas, os números, mas a gente também quer mostrar esse povo hospitaleiro, né? Esse povo que é tão rico, não só de conhecimento no que se diz agronegócio, mas também essa paixão de ser goiano, produzir, alimentar o Estado e alimentar o Brasil. Goiás é um dos principais estados quando o assunto é o agronegócio. Estamos entre os maiores produtores de grãos do país e temos o terceiro maior rebanho. E muita gente não sabe de todo esse potencial. O homem do campo é, antes de tudo, um grande empresário, um gerador de emprego, um movimentador da economia. Ou seja, a gente quer mostrar o que é realmente o agronegócio, a importância que ele tem no nosso Estado, no país e no mundo. Foi maravilhoso essa iniciativa da TV Record. Acredito eu que vai só crescer mais gente entrando, tanto no segmento do agronegócio, porque hoje é uma realidade no Brasil. Qualquer iniciativa que venha a valorizar o agronegócio, que venha a garantir visibilidade para esse segmento da economia que é tão importante, ela certamente tem uma importância muito grande no mercado nacional. O programa vai falar de tecnologia, economia, produção. Tudo que quem é ligado ao agronegócio precisa saber. O AgroRecord é todo domingo, às 10 horas da manhã. Domingo, 10 horas da manhã. Vai levantar, tomar um cafezinho tranquilo e vai assistir as notícias de todo o universo rural com a gente, no agronegócio, no AgroRecord, das 10 às 10 e meia da manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.